E começa hoje o horário de verão em 10 estados do Brasil e também no Distrito Federal. Todo mundo que mora na região sul do país, no sudeste do país e no centro-oeste, inclusive Distrito Federal, tem que adiantar os relógios em 1 hora a partir da meia-noite de hoje. E o horário de verão vai permanecer até o terceiro domingo de fevereiro de 2019. Então tem bastante horário de verão ainda pra gente. Vale dizer pessoal, vale lembrar que de acordo com o Ministério de Minas e Energia, as regiões norte e nordeste não adotam o horário de verão por estarem localizados mais próxima à linha do Equador, onde existe uma diferença maior na luminosidade do dia entre o verão e o inverno. E o horário de verão foi criado no ano de 1931, que é uma medida que visa gerar a economia de energia, com menor consumo no horário entre as 18 e as 21 horas, duração menor. Este ano, com 104 dias, o horário de verão vai ter duração menor em relação ao horário de verão do ano passado, porque a alteração ocorreu 21 dias antes, no terceiro domingo do mês de outubro. E dessa vez atrasou devido às eleições. O Tribunal Superior Eleitoral pediu pra dar uma enroladinha por causa do segundo turno das eleições. O MEC também, o Ministério da Educação, também solicitou um novo adiantamento do horário de verão pra quem vai fazer o Enem aí amanhã. No entanto, o Enem continua com o horário igual, então se você vai fazer a prova aí, presta atenção pra não virar meme. Resumindo tudo isso, o horário de verão pega toda essa área laranja do mapa aí, né, todos esses estados vão mudar o horário. Agora, na parte azul aí, que é o Norte e o Nordeste, não vai mudar o horário e continua tudo igual. Pra você que vai fazer o Enem, tome cuidado, hein, de preferência durma uma hora mais cedo pra não perder a prova. E você, o que que acha do horário de verão? E em que estado você mora? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein, e não deixa de se inscrever aqui no canal. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho